Marisol e Santiago Para ele, você conseguiu o que queria, porque não parou de olhar para a gente Continue com o Joaquim Anda, obedeça e sorria Está bem Jogo, fique esperto, estou roubando sua namorada Do que está falando? Marisol está muito bem acompanhada Olha lá Diogo, eu já vou tocar o sinal de entrada Já viu como eles riem? Meu filho, se eles não rirem nessa idade Eu tenho a mesma idade e não estou rindo Olá Marisol Santiago, vamos ver quem chega primeiro na fila? Está bem Olha só, quem chegar por último é a mulher do padre Falou com a Marisol e ela nem te viu bola Olha para você como se fosse o verme mais repugnante da escola Cala a boca, já chega! Para sua informação, Marisol e Santiago são namorados e vão se casar Mentiroso! Diogo! O que é isso? E eu não falo, professora? Diogo, como é possível? Ainda não entramos na sala e já começaram a bagunça Damião, vai para a fila Por que ia bater no Damião? Ele disse que Santiago e Marisol são namorados e vão se casar Ah, Diogo, como pode levar isso a sério? Então isso não é verdade? Claro que não Todos vocês são muito novinhos para pensar em outra coisa A não ser em sua família Nos estudos, nas brincadeiras Você não acha? É, professora, é Para a fila, rapazinho